Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela do canal MyPet. Eu tô aqui hoje com a Tóquio no parque, onde a gente sempre traz ela pra nadar. E a gente veio aqui hoje pra testar um colete salva-vidas que a gente comprou pra ela. Esse colete é da marca Ativa, o modelo Pet Aventura. Eles têm mais de um modelo lá, mas a gente achou que esse seria o mais confortável. Vem cá, Tóquio! Então, geralmente quando a gente vem no lago, a gente traz ela pra nadar mesmo. E a gente joga bolinha e ela vai bastante pro fundo. De vez em quando ela fica meio engasgando, assim, como se o corpo estivesse muito pesado. E pra gente ficar mais tranquilo, a gente resolveu comprar esse colete. E hoje a gente veio aqui pra fazer um review pra vocês, testar e falar todos os prós e os contras, tá bom? Tô com a Tóquio no parque. Tô com a Tóquio no parque. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dos prós e dos contras. Tóquio, fica aqui com a mamãe pra gravar o vídeo, vai! Um pouquinho dos prós e dos contras do colete. Bom, os prós é que a gente achou que ele realmente encaixou muito bem aqui nela. E ele parece ser bem confortável. Dos coletes que a gente viu, assim, aqui no Brasil, foi um dos mais confortáveis que a gente encontrou. Tem uns que tem só uma tirinha embaixo, a gente acha que esses não devem ser muito confortáveis. Então, esse é um grande pró desse modelo de colete. A gente achou que a Tóquio ficou mais tranquila, ela realmente flutuou. E pra ir mais pro fundo, assim, a gente achou que ela ficou um pouco mais confiante. O Léo fez um teste se a Tóquio conseguiria carregar uma pessoa, caso a pessoa estivesse passando algum apuro, se ela conseguiria carregar. E sim, ela consegue carregar o peso pelo colete. Então, pode ser uma boa opção aí pra cachorros que são treinados pra função de salva-vidas. Tá? Agora, sobre os contras. Tem um contra que é mais, na verdade, nossa culpa, que a gente comprou o tamanho um pouquinho maior, porque ela tava no limite do peso do tamanho anterior. E aí a gente achou que ficou um pouco folgado nela. E isso foi um contra, assim. Outro contra dele é que ele é meio grande e pesa um pouco no cachorro também. Ajuda a flutuar, mas ao mesmo tempo pesa, deixa eles mais cansados. É mais difícil, assim, nesse sentido. Mas a gente achou, no geral, mais positivo do que negativo. Tá bom, galera?